Como se constrói a autoestima? NARUHODO PODCAST Bem-vindo ao NARUHODO, o podcast para quem tem fome de aprender. Eu sou Ken Fujioka. Eu sou Tain de Souza. E hoje é dia de quê? Ciência e senso comum. Você quer apoiar a ciência? Quer apoiar o pensamento científico? Quer ajudar o NARUHODO a se manter no ar? Ouvir os episódios e espalhar a palavra já é um grande passo. Mas existe um outro jeito. Apoiar o NARUHODO a partir de R$ 15,00 por mês. Quem possibilita isso é a Aurelo, a plataforma de apoio a criadores de conteúdo mais legal do Brasil. E em junho, a Aurelo preparou uma promoção especial para novas apoiadoras e novos apoiadores. Quem iniciar o apoio entre 1 e 30 de junho vai receber de volta a primeira parcela. É isso mesmo. A Aurelo vai bancar a primeira mensalidade estornando o valor contribuído. É bacana para o NARUHODO e é bacana para você. E você sabe. Só quem apoia pela Aurelo tem acesso a conteúdos exclusivos, conteúdos antecipados, vantagens especiais e acesso ao grupo fechado no Telegram. Então vem para a Aurelo você também. bit.ly barra NARUHODO traço NO traço Aurelo E chegamos ao momento Alura. Querido ouvinte, querido ouvinte, você quer dar um verdadeiro mergulho no mundo da tecnologia? Migrar para uma nova carreira? Aprofundar-se nessa carreira? Então assine Alura agora mesmo. Você vai estudar, praticar, discutir e se aprofundar em uma plataforma que respira tecnologia. Na Alura, você terá acesso completo ao conhecimento, onde e quando você quiser, com novos cursos todas as semanas. E ainda tem vantagem. Ouvinte NARUHODO tem desconto especial. Mas para isso, é preciso acessar a seguinte URL. Anota aí. alura.com.br barra promoção barra NARUHODO Nesse endereço, além do desconto especial, você vai conhecer histórias reais de transformação de pessoas que estudaram na Alura. Então repetindo. Acesse alura.com.br barra promoção barra NARUHODO Altaí, temos pergunta de ouvinte, Altaí. É uma pergunta que vai colocar mais um tijolinho nos clássicos da psicologia. A gente vai usar esse conceito dito no título, autoestima, para também explicar uma história, algumas histórias muito interessantes da autoestima e mostrar características desse conceito que, no senso comum, ainda é pouco compreendido, mas tem artigos fantásticos, inclusive muito recentes, agora de 2022. Tá certo. A pergunta, Altaí, o e-mail veio do Marcelo Miyasato, que diz o seguinte, conheci o NARUHODO através da indicação em algum braincast, comecei ouvindo o japonês é tudo igual, gostei tanto que repassei para minha família inteira de descendentes de japoneses. Depois diz, como estava em recuperação pós-cirurgia em casa durante os quatro meses, acabei ouvindo muitos episódios antigos e todos os novos. Vocês foram bons companheiros nessa recuperação e por isso agradeço. A gente é que agradece, ô Marcelo, espero que você já esteja inteiraço. 100%. É isso aí. E aí ele segue, Altaí, continuem com esse excelente trabalho de transformar ciência em algo atraente e divertido, mesmo com temas super complexos. Minha sugestão de tema é a seguinte, autoestima. Acho que não tem nenhum episódio específico sobre isso, ou eu não procurei direito. li um artigo no Nexo que afirma que, para impulsionar sua autoestima, você pode escrever capítulos da sua vida. Fico intrigado com relação à definição de autoestima e tenho interesse pessoal no tema, já que a minha autoestima sempre foi muito suscetível à opinião do outro, o que vai ao encontro da definição da palavra, mas, ao mesmo tempo, como ser sociável e que participa sempre de algum grupo, não encontro uma saída muito fácil para esse paradoxo. Um forte abraço a vocês dois e toda a equipe envolvida no Naro Rodô. Muito obrigado. Um abraço forte para você também, Marcelo. É isso aí. Altair, então, tem um clássico, né, da psicologia. O que é que a ciência tem a dizer sobre autoestima, Altair? Muitas coisas. Assim, a ciência séria é muitas coisas, só que a não ciência também tem muitas coisas a dizer e por isso que ficou uma bagunça, né? autoestima é um termo muito carregado de, não pseudociência, mas definições imprecisas, né? Quando você fala que fulano tem muita autoestima, é uma palavra muito vaga, porque, por exemplo, pode ser que o sujeito seja muito autoconfiante, né? Certo. Ou pode ser que ele seja convencido. Tipo, os dois, tem o exagero e o adequado tem a ver com autoestima também, né? Então, não é uma palavra muito bem definida, né? No senso comum, mas na psicologia é legal contar o histórico da construção do conceito de autoestima, porque é muito interessante, assim, a gente consegue associar com vários outros episódios que já gravamos. Por exemplo, lembra do episódio sobre síndrome do impostor? 251, né? A síndrome do impostor, ela é diretamente ligada à auto percepção, então tem a ver com autoestima. Lembra do episódio que a gente gravou sobre a não pirâmide de Maslow, né? Maslow, isso, coitado Maslow, que é o 252, logo depois da síndrome do impostor, o Maslow, ele é muito envolvido na teoria atual de autoestima, também. Ele coloca a autoestima como uma das necessidades básicas. Verdade. Para o indivíduo se motivar, né? A autoestima é muito importante. Mais recentemente tem um episódio sobre vilões, não porque nos apaixonamos por vilões, mas porque nos identificamos com eles, que é o 320, que a gente fala de um conceito que é o egotismo, né? O egotismo é quando você tem uma série de estímulos que para você não são muito relevantes, você acaba gostando mais daqueles que tem mais a ver com você. Sim. Então, por exemplo, se você está numa loja de camisetas e alguma camiseta tem um tema oriental, mesmo que você ache todas elas mais ou menos, aquela você vai dar meio ponto a mais, sabe? só porque tem a ver com você, né? Isso é o egotismo, tem a ver com a sua auto percepção, então envolve também a autoestima. E tem um episódio 306, que é um episódio que pessoalmente eu gosto muito, que é o sobre gratidão, que também envolve, né? Você ser grato a alguém envolve que você percebe que você é diferente do outro e que o outro te ajudou. Então, a autoestima é envolvida com tudo isso, né? Então, é um tema muito importante. É relacionado com outros temas, como timidez, como o quanto que... as suas expectativas em relação ao mundo aos outros. Então, o nosso ouvinte Marcelo estava correto, ele disse que não encontrou nenhum episódio sobre tema porque não tinha mesmo, e agora tem, né? Graças à pergunta dele. Então, vamos lá, Kim. Vamos começar com a definição de autoestima, né? Assim, a definição mais genérica de autoestima é o grau de confiança no seu próprio valor ou habilidade, tá? Então, o grau de confiança no seu próprio valor ou habilidade. Isso em si já mostra que a definição de autoestima é muito ampla porque, por exemplo, você pode ter uma auto autoestima, por exemplo, pensa no tênis de mesa, né? Que você joga com frequência. Isso é uma habilidade, é uma habilidade motora. Se você se acha bom, né? No tênis de mesa, você acha que treina bem, se desempenha bem, né? Isso é sinal de autoestima ligado a um comportamento. Mas também, você dizer que, independente do que você faça, eu acho que eu sou uma pessoa ok. Eu tenho um valor, sabe? É uma coisa mais etérea e também está envolvido na autoestima. Então, a definição genérica de autoestima, ela é meio ruim porque ela envolve dois níveis de percepção. Ela envolve o comportamento e a reflexão sobre o comportamento. Então, por exemplo, eu posso ser o melhor jogador de futebol do mundo, mas eu posso não me achar bom. Eu não acho que eu sou um bom jogador, apesar de ser muito bom. Tipo, no ponto de vista do resultado, eu dou um bom resultado. Mas eu posso não me achar bom. Ou seja, do ponto de vista da habilidade, eu tenho autoestima, mas do ponto de vista do meu próprio valor, eu não tenho. Então, ou seja, o conceito de autoestima é meio ruim. Ele não é usado na psicologia de forma séria porque ele tem muitas coisas dentro dele. Muitas réguas diferentes. Então, a autoestima, enquanto no senso comum, pode envolver tanto habilidades motoras, habilidades artísticas, qualquer tipo de habilidade, quanto a percepção do sujeito sobre a habilidade. Então, por exemplo, você pode se achar muito bom numa coisa que você não é de verdade. Então, por exemplo, eu pinto muito bem, eu sou um bom pintor. Aí outras pessoas veem os meus quadros e não acham bons. Ou seja, eu tenho um alto valor, eu percebo o meu valor como alto, mas minha habilidade é baixa. Mas eu tenho autoestima, porque, na verdade, eu tenho uma alucinação. Tipo, eu me desconecto um pouco da minha habilidade real. Então, assim, você tem dois tipos de autoestima. Você tem a autoestima ligada a uma avaliação. Então, por exemplo, quando uma pessoa fala não, eu tenho valor. Independente do que os outros acham, eu tenho um valor. Isso é uma auto-percepção de autoestima. É uma autoavaliação. Ou o contrário. Falar, ninguém gosta de mim de verdade. Quando alguém fala isso, é uma baixa autoestima. Uma avaliação negativa da autoestima. A autoestima é relacionada com algumas emoções. Por exemplo, vergonha. A gente tem um episódio duplo sobre vergonha, o porquê sentimos vergonha. E quando você se sente envergonhado por algo que você fez, é um ataque à sua autoestima. Poxa, fiz aquilo, deu errado, magoei o Ken. Que droga. Então, afeta a minha autoestima. Eu sou uma péssima pessoa. Fiz uma coisa ruim para o Ken. Sabe alguma coisa assim? Então, isso é um ataque à autoestima. do lado negativo. Mas do lado positivo, por exemplo, orgulho. Você sentir orgulho. Poxa, deu certo. Orgulho por ter terminado uma tarefa. Ter feito algo difícil é ligado à sua autoestima. E a emoção de triunfo. Também. Vencemos. Aí é intime. Vencemos. Aí é um burst de autoestima. Vale a pena falar um pouco da questão histórica ligada à autoestima, que é muito interessante. A primeira vez que o termo autoestima foi usado é no século XVIII. Pelo David Hume, o filósofo, ele dizia que essa autoavaliação, você se considerar minimamente bom, é importante para você buscar o seu potencial. Então, assim, existe você, existe a natureza, o ambiente, e existe a relação entre essas duas coisas. Então, por exemplo, você pode ser uma pessoa muito boa numa certa habilidade que eventualmente você nunca vai ter contato com ela. Por exemplo, a gente não tem contato aqui no Brasil com o críquete. Sabe aquele jogo críquete? Sim, sim, sim. É, um tipo de bastão que parece uma tábua, que você bate na bola de baixo para cima e joga ela longe. É, lembra um pouquinho o Betts, né? Isso, é, exato. O taco. O taco. O taco de rua, né? Só que o taco é maior, né? Enfim. Uma versão olímpica do tacos. Isso. A gente não tem uma tradição em críquete, por exemplo. Mas imagine que eu nasci com uma habilidade assim, fenomenal para taco ou críquete, né? E eu não, simplesmente eu não tive oportunidade de desenvolver esse potencial porque na natureza, no ambiente, não se criou as condições para isso, né? E tudo bem. Como é que eu ia saber se eu sou bom em críquete se eu nunca joguei? Na verdade. Então, o Hume, ele falava um pouco sobre isso. Ele falava, não, a autoestima é a capacidade do indivíduo de buscar no ambiente, mesmo que seja muito distante dele, desenvolver os potenciais dele. Então, a autoestima é, não, eu vou, pensando no século XVIII, né? Que era muito mais difícil. A pessoa, não, eu vou pegar um barco e ir para outro país para desenvolver, para descobrir meu futuro. Por exemplo, quem, ó, pensa na sua ascendência oriental, né? Então, pega os seus avós, né? Coisa que o valha. Eles virem do Japão pegar um barco. Imagina quanto tempo leva do barco? Não é um avião. Um barco? É muita autoestima, hein? É muita autoestima. Você pegar, não, eu vou lá no lugar que eu não conheço, vou me jogar lá e vai dar certo. Porra, convenhamos, hein? Olha, né? E você com medo de mudar de emprego, né? E você com medo de mudar de cidade, na verdade? Os caras mudavam de país, uma situação desgraçada, né? Mas, enfim. Então, o Rio me valorizava muito isso, assim, você desbravar novos locais como um sinal de autoestima em busca do seu potencial, né? Do seu suposto potencial. Mas, de novo, ele definia meio, de forma muito genérica, a ideia de autoestima. Era essa força que movimentava as pessoas para buscar o seu potencial. Era o germe da teoria do Maslow ali, né? Mas o cara que melhor sistematizou o conceito de autoestima, gênio da psicologia, um dos pais da psicologia, meu psicólogo favorito, William James. Ele era tão bom psicólogo que ele nem era psicólogo, era filósofo. De tão bom. Não precisava. Deixamos na descrição do vídeo um livro dele, ele escreveu vários, mas tem um resumo que ele é o primeiro cara que define, assim, autoestima de um jeito bom, assim, que dá para trabalhar, né? Aí ele fala, assim, que ele estudou muito a noção de eu, né? A noção da consciência, do eu, né? Do self. É que, em português, fica esquisito, mas, em inglês, você tem o I, I, né? I, e você tem o me, né? I e me. Os dois são o eu, né? Em inglês faz sentido, eles são diferentes, tá? Mas aí eu vou fazer uma tradução livre. Então, o William James falava o seguinte, que o indivíduo, o eu, ele é desenvolvido no contato do indivíduo com o ambiente. A gente falou isso em vários episódios. Então, a criança pequena não nasce com o senso de eu, isso é construído na interação com o ambiente, né? Então, a criança tem algumas potencialidades, algumas disposições, mas ela só vai dar vazão a essas disposições na interação do ambiente, e a partir de um certo tempo do desenvolvimento, ela vai ter uma auto-percepção desse eu, né? Que nasce, tá? Começa aos dois anos com a linguagem, mas se estabelece mesmo aos sete, né? Seis, sete anos. Que é quando aparece o amigo imaginário, quando aparece a voz na cabeça e por aí vai. E aí o William James, ele fala assim, como que se dá esse processo de conhecimento sobre o eu? E aí que ele define a autoestima. Ele fala que a autoestima, na verdade, são duas coisas. tem o eu-self, o I-self, o eu-self, que é o processo de conhecer a si mesmo, né? O processo de conhecer a você mesmo. O eu, o I-self, o eu-self. E tem o processo de refletir sobre o que você aprende. Então, por exemplo, quem? Você, por causa da sua família, sei lá, você teve que aprender um certo ofício. Assim, você não teve escolha, você tá lá, teve que aprender um ofício. A partir do momento que você aprende esse ofício, o processo de aprender vai alimentar o seu self, esse eu-self. Então, ah, eu preciso aprender uma certa coisa, eu tenho que aprender uma certa, eu tenho lição de casa, eu tenho que aprender uma nova habilidade, isso é o eu-self. Mas a partir do momento que você entra em contato com o conhecimento e se desenvolve, vai desenvolver uma reflexão sobre esse aprendizado. Então, por exemplo, imagina que você vai ter que aprender uma coisa nova que você não esperava. Tipo, você precisa aprender. Pensa, por exemplo, na sua época de programador. Na sua época de programador, você tinha que aprender uma linguagem nova. Por que sim? Sabe? Não tinha uma expectativa. Aí, você aprende, então tem o processo de saber a coisa e tem o processo de conhecer a coisa, que é a reflexão sobre a coisa, que acontece depois. Então, tem esse eu-self e tem o mim-self. O mim. O mim é o eu refletindo sobre ele mesmo. E ele fala que a autoestima é a junção dos dois. Porque um é passivo e o outro é ativo. Pensa, por exemplo, o ativo é eu tenho que ir no ambiente para trabalhar para fazer alguma coisa. Eu tenho que aprender. Então, para você aprender, você parte do pressuposto que você não sabe. Então, você vai no ambiente, se joga lá, tenta. Esse processo de conhecer alimenta o seu eu-self. A partir da experiência de aprendizagem, cria-se um mim-self, que é a reflexão sobre o aprendizado. A junção dessas duas coisas cria a sua autoimagem ou a sua autoestima. Tá? Certo. É bem melhor a definição, hein? Convenhamos, Bem, mas precisa. Bem, mas precisa. E não acabou por aí, né? Essa ideia desse eu-self e esse mim-self juntos, que geram a autoestima de você, isso gera três desdobramentos ao longo da sua vida, né? Que são outros selfies também, né? Tem o selfie material, o selfie social e o selfie que ele chamava de espiritual. Mas não tem nada a ver com transcendência. Tá? O que seria o selfie material? O selfie material, por exemplo, quando você pensa em você mesmo, quem? Se você pensar em você mesmo, quem fujoca? Você. Não é o que eu acho de você. É você pensando sobre você mesmo. sempre vai ter uma sensação de posse. Tipo, eu tenho isso, eu sou assim. Quando você fala eu sou alguma coisa, é porque você tem a posse dessa coisa. Então, por exemplo, você pensa em você mesmo agora e pensa em uma palavra que tem a ver com você. Que palavra seria essa? Calma. 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 Tá bom. Então, essa palavra calma, você tem a posse dela. Ela faz parte do seu selfie material. Tá? Então, esses descritores de você mesmo que você se dá, não é o outro, é você. É o seu selfie material. São as suas posses. Por exemplo, publicitário. É uma posse. Sabe? É atributos que você... Asiático. Isso. Então, tem a ver com identidade. Identidades que você tem são posses. Tem a ver com coisas que você ganhou. Você ganhou um prêmio, você ganhou um título, um diploma. Isso também é material. É o selfie material. Você tem uma... Por exemplo, você tem um RG. Então, quer dizer, um passaporte. Então, você é brasileiro. Isso também é uma posse. Isso faz parte do seu selfie material. O selfie social é o que as pessoas definem na comunidade leiga como autoestima. Tipo, ah, os outros gostam de mim ou não. Por que chama de selfie social? Porque tem a ver com a avaliação do outro. O que os outros acham de mim? Então, tem o comentário do nosso ouvinte Marcelo diz respeito assim, o que seria autoestima? Essa coisa de que é autoestima, então é meu, mas na verdade sofre influência do outro. O que na verdade ele está querendo dizer é o selfie social. É só esse selfie social. Então, você tem o selfie material, o selfie material são as suas posses. O selfie social é o que os outros acham de você e como você reage com isso. É a sua interação com o ambiente. E esse selfie espiritual são as descrições que você faz de você mesmo. Então, por exemplo, você tem as suas posses, você tem lá, por exemplo, a posse calma, a posse publicitária, a posse amarelo, a posse o que quer que seja. Quando você junta essas suas posses, você cria uma descrição sobre você mesmo, a partir das suas posses. Esse seria o selfie espiritual. Olha como é profunda. Dá um crédito para o William James. Ele escreveu esse livro em 1840. Bem profunda. Muito. Pega qualquer curso de psicologia, você não tem uma definição decente de autoestima. Olha o que o cara fez cento e poucos anos atrás. O William James, o cara é genial. Genial. Então, assim, só recapitulando, você tem esse I selfie e esse me selfie. Me selfie. Esses dois é como se fosse uma maquininha. Quando você interage com o ambiente, o I selfie e o me selfie trabalham. e eles vão gerando significados na sua interação com o ambiente. Essa maquininha funcionando, ela gera três produtos. Um dos produtos é o selfie material, que são suas posses, os seus nomes que você se dá. O selfie social, que é o que você acha que os outros acham de você, que é a avaliação dos outros. E o selfie espiritual, que é a partir das suas posses e do que os outros acham de você, o que você acha de você mesmo. Então toda essa maquinaria cria-se a autoestima. Agora temos uma definição melhor, mais operacional, uma bacana. Agora vê, quem fez psicologia viu essa definição. Mas a autoestima é então uma sobreposição dessas três coisas. É o nome de tudo isso. Tudo isso junto. Por isso que quando você pega a autoestima sozinha, a palavra, ela é muito vaga. Porque, na verdade, ela é a junção do que os outros acham de você, do que você acha sobre você mesmo e das suas posses que você foi criando ao longo da sua vida. Então é bem mais complexo. E, na verdade, o William James não chamava essa autoestima de autoestima. Ele chamava de grande self, que é o seu grande eu. O seu grande eu é essa maquininha. Entre aspas, estou chamando de máquina, mas é uma metáfora ruim. E essa construção da observação do indivíduo sobre ele mesmo, como nasceu no século XIX, ela acabou sendo meio que encoberta, o que é uma vergonha, porque é uma puta definição legal, pela psicanálise. Quando entrou o idiego-super-ego. O idiego-super-ego é uma metáfora dessa maquininha, na verdade. Com essa maquininha, você consegue trabalhar muito mais, criar coisas muito operacionalmente, muito mais generalizáveis do que a ideia de idiego-super-ego, que só vale para sociedades ocidentais em média, industrializadas. Então, por que tem pouca psicanálise no Oriente? É porque a psicanálise não chegou lá ou é porque ela não explica bem os fenômenos lá? Por que tem muito mais William James no Oriente? Então, medite a respeito. Meditem. Essa ideia da maquininha, que eu espero ter conseguido explicar, alimentou muitas teorias posteriores. Uma delas é a escala mais utilizada de autoestima, que é chamada escala de Rosenberg, 1960, o Morris Rosenberg criou. Só que as pessoas aplicam essa escala achando que ela avalia a autoestima, mas na verdade ela avalia só uma parte. Ela avalia só a autoestima social. Ela não avalia a autoestima material nem a espiritual. Ela avalia só a autoestima social. O que os outros acham de mim e como eu me sinto com base nisso. Pensa, por exemplo, onde que a escala de autoestima falha? Imagina que eu sou um imigrante morando na China. Eu, tá? Eu vivo na China. Como a minha cultura e dos chineses médios é muito diferente, você concorda que os outros que não me conhecem vão criar uma percepção de mim diferente? Podem criar uma percepção de mim positiva ou negativa que eu não sei avaliar. Então, quando você vive como um imigrante, isso tende a afetar muito o seu self social, a sua autoestima social. E a gente vê, usando a escala, por exemplo, e outras métricas, que pessoas que emigram têm, em média, uma autoestima mais baixa. Mas não é que elas têm a autoestima mais baixa. É que elas não conseguem utilizar a informação dos outros para perceber a si mesmo. Porque elas são imigrantes. Então, imagina, você pega esse self material, que são suas posses, o que você usa para se definir. E isso não bate com a avaliação que os outros fazem de você, dá um conflito. E aí você fica em conflito. Então, esse self espiritual, essa auto percepção, quanto mais tempo você fica como imigrante, mais você sofre. Tem uma dificuldade de sofrimento, depois, eventualmente, adaptação, caso consiga. Tem uma crítica muito forte a essa escala de autoestima, apesar dela ser mais utilizada, porque ela valia só um componente da autoestima e não toda a maquininha da autoestima. Essa escala foi criada em 1960, posteriormente, um pouco depois, anos 65, 70, surgiu a psicologia humanística, que hoje confundem com a psicologia positiva, essa degenerescência da psicologia. Eu estou falando de psicologia humanista dos anos 60, a coisa séria. E um dos grandes representantes, o Maslow, Abraham Maslow, já tem um episódio em homenagem a ele. E aí o Maslow, ele pegou muito essa ideia do William James na construção da hierarquia das necessidades dele, da teoria de motivação dele, ele se baseou muito no William James. E ele coloca que essa coisa de uma característica motivacional intrínseca do indivíduo é a autoatualização. O que seria a autoatualização? É você buscar no ambiente elementos para conhecer você melhor. Então, pense quem, eu tenho certeza, as reflexões que mais te mobilizaram na vida, a você mudar de ideia, não são coisas que caíram na sua cabeça como uma bigorna e você teve um insight. Foram coisas que você pegou fora. Você estava ativamente buscando fora e de repente uma coisa te trouxe uma revelação. Pegue, por exemplo, pessoas, aí no ambiente organizacional isso acontece muito, pega pessoas que trabalham 40 anos na mesma área e só convive com pessoas da mesma área falando das mesmas coisas. O senso de autoatualização dessa pessoa é muito baixo porque tudo reafirma aquilo que ela acredita. Não precisa assumir isso, quem está, eu sei que os seus colegas de gerações anteriores, mas pega aqueles publicitários dos anos 80, que aí a piada é sempre assim, você pergunta para o cara, você é uma pessoa que ouve os outros? Eu ouço. Aí ele pergunta, não, o que você acha de mim? Na verdade, você conhece a piada, não é? Então, exatamente. A piada é que ele fica falando sobre si mesmo e em um determinado momento ele fala, eu cansei de falar de mim, agora vamos falar sobre você, o que você acha de mim? Exatamente. Então, isso é um pedaço da autoestima espiritual tão focada em si mesmo que afeta o self material e social também. Então, é meio complicado. Então, você ficar sempre dentro de uma área apenas, sem se autoatualizar, gera esse tipo de coisa que a pessoa é vista como convencida ou pedante e tal. Então, um exercício que o Maslow propunha e eu acho que vem um pouco da vida dele porque ele era um imigrante também, que assim, você ser uma pessoa motivada e com muito autoestima não é ser convencido, é você ser uma pessoa interessada na sua autoatualização, ou seja, na busca do conhecimento, na busca em se falsear o tempo todo. A imagem que o Maslow descrevia, por exemplo, nas memórias dele é que ele fala que ele começou a estudar motivação porque ele estava dentro do carro olhando para o lado e ele viu adolescentes, isso na época da guerra, na guerra da Coreia, adolescentes, jovens, 16 a 17 anos se alistando no exército. E ele pensando, ele que veio da segunda guerra, do exército, do emigrado, pensando, o que faz um moleque de 17 anos ir para o exército? E feliz! Não, vamos defender nosso país! ele fala, é muita falta de autoatualização mesmo, né? Tipo, por que eu vou pegar? Tipo, não é o Call of Duty, sabe? Não é brincar de boneco, de bonequinhos, de soldadinhos. Porra, vai tomar um tiro, vai dar um tiro no outro. Isso sempre na cabeça dele, né? Então essa coisa da autoatualização, como a autoatualização é o motor da autoestima é algo muito importante. E aí ele falava que essa autoatualização tem que acontecer em dois sentidos. Na autoatualização para você mesmo e para os outros. então você tem um... Assim, o indivíduo busca reconhecimento dos outros e busca reconhecimento para si mesmo. Então assim, não, muitas das coisas que a gente faz é para os outros perceberem que a gente fez algo legal, que deu certo, enfim, né? A gente cooperou e tal. E ao mesmo tempo é para você perceber, não, eu consigo fazer. Então quando eu faço algo por você que você reconheceu, pô, obrigado, você me ajudou, aí entra o episódio de gratidão, tipo, obrigado, você me ajudou, eu percebo, poxa, ele me agradeceu, quer dizer que eu dou para a coisa. Legal. Então essa junção entre você receber o feedback e se auto perceber, se auto atualizar, é muito positivo. E graças a essa parte da teoria do Maslow, a importância da autoatualização, mais recentemente, um outro grande psicólogo que é o Bandura, criou, cunhou o conceito de autoeficácia, que é o quão capaz você se sente de fazer algo. Então esse episódio junta vários outros, vários outros conceitinhos, assim. Verdade. E é muito legal. E aí, indo para a segunda parte, falou, legal, então tudo bem, então autoestima é bem mais complicado do que parece, é a junção de duas entidades, o eu-self e o min-self, o eu-self é aquele que conhece as coisas e o min-self é aquele que cria conhecimento sobre as coisas, a auto-percepção, isso gera o self material, social e espiritual, o Maslow usou isso para descrever a autoatualização, em que você tenta se autoatualizar a partir do reconhecimento dos outros, e a partir do reconhecimento dos outros você cria a percepção de habilidades desenvolvidas, que depois o Bandura chama de auto-eficácia. Fantástico. Ok, eu estou falando de alguma igreja da psicologia? Eu estou dizendo que isso aqui é psicanálise, análise de comportamento? Não, porque não precisa. Na verdade, você consegue juntar o conceito historicamente, sem vincular nenhuma igrejinha, todos esses caras não eram de igrejinha nenhuma, por isso que na faculdade de psicologia você não estuda eles de verdade, porque eles não são os profetas. Esse aqui são os silvícolas, os caras que orbitam a psicologia séria, como as pessoas dizem, campada de gente mal formada. Ainda bem que tem esperança, tem alguns lugares em que isso é estudado, e aí tem aplicações. nos anos 80 e 90, isso aqui ficou meio parado. Quando voltou nos anos 2000, voltou essa discussão de autoestima e tal, em parte por causa da psicologia positiva, essa porcaria, que devia continuar sendo a psicologia humanista clássica, clássica, focada em teoria de motivação. Essas músicas que vem à minha cabeça, maldita memória emocional que tem coisas que eu não consigo apagar, então quem também sabe, e o Reginaldo também, coitado, estamos sofrendo aqui, que depois dessa balada New Age foi substituída pela psicologia positiva, que agora é gente batendo palma e cantando música e dizendo eu vou conseguir, eu sou o melhor. Eu não sei o que é pior, Ken, eu não sei o que você prefere, gente batendo palma e dizendo vou vencer ou essas músicas. Não sei. Eu acho que eu ainda acho pior as pessoas batendo palma e dizendo que eu vou conseguir. É, então, bom, enfim. Mas foi criada a psicologia séria naquele momento, a gente tem um período negro, que é até o começo dos anos 2000, depois as coisas começaram a melhorar um pouco, e aí esses estudos de auto eficácia, de autoestima melhoraram bastante. E aí começou a surgir muitos artigos legais, muitos, interessantíssimos mesmo, sobretudo nessa parte de autoestima ligado à avaliação dos outros. E aí quem eu vou usar você, sua experiência de novo. Você como uma pessoa que interage com muito mais pessoas semanalmente do que eu, dada a sua atividade profissional, lembre da última pessoa que você conheceu, que foi a primeira vez que você viu a pessoa. Tipo, a primeira vez você disse oi para a pessoa, e aí lembre dessa pessoa, quem estiver ouvindo a gente lembre também, a última vez que você conheceu uma pessoa desconhecida, ou foi apresentado a alguém, ou conheceu. Aí imagine que vocês conversaram lá uns dois minutos, e depois que acabou a conversa, eu pergunto para você assim, você acha que a pessoa criou uma boa impressão de você? Não é nem gostar. Porque a pergunta é que isso é uma variação cultural das pesquisas feitas nos Estados Unidos, porque eles perguntam lá em inglês se a pessoa gostou de você. Em português isso não soa tão bem, porque assim, gostar de você é mais do que tipo você não ser chato. Porque assim, uma coisa é, gostei de você, quero conversar com você de novo. Outra coisa é, ah, normal, mas conversaria de novo. Tá? É esse nível mais neutro. Então, pense quem nessa última pessoa que você conheceu, no final da conversa você achou que, tipo, você, você em relação à pessoa, você conversaria com ela de novo? Foi uma pessoa ok? Sim. Sim, e você sentia recíproca? Você acha que pro outro foi a mesma coisa? Sim. Tá, e se você fosse dar uma nota, tipo, o quão provável você mesmo conversaria com aquela pessoa? De 0 a 10? 8. E a recíproca? Eu acho que por aí também. É, o por aí pra cima ou pra baixo? Acho que parecido, igual. Exatamente igual? É, acho que nesse caso é exatamente igual. Porque assim, os estudos são feitos mais ou menos assim. Então, essa parte de autoestima hoje em dia é muito estudada em relação interpessoal. Quando você conhecendo pessoas novas, isso foi descoberto em 2005, mas o termo foi cunhado em 2018. É muito recente. É um termo muito novo que é chamado liking gap. né, o gap do gostar. O gap do gostar. Que é um efeito bem robusto, já foi visto em vários trabalhos com criança pequena, com adultos, desde 2005 pra cá, mas o nome liking gap é mais ou menos de 2017, 2018, que é o seguinte, em geral, a gente tem uma tendência a subestimar o quanto os outros gostaram da gente. E o gostar não é gostar afetivamente, é tipo, é achar você não chato. a gente tem uma hipótese nula de achar que os outros acham a gente chato. Então, ali jogam a gente pra baixo. É que essa pessoa em específico aqui, essa pessoa no final da conversa ela meio que já sugeriu uma nova conversa. Então, talvez isso tenha feito com que a minha percepção de lá pra cá tenha subido um pouco. Isso, exato. Então, depois você se autoavalia, você começa a perceber. mas se você parar pra pensar, a maior parte das vezes você conheceu uma pessoa pela primeira vez é uma conversa simples, nada demais. Independente do gênero, uma conversa simples. Oi, oi, obrigado, tchau, tal. Depois do tchau, em geral, você vai ficar com uma impressão da pessoa mais positiva do que você acha que ela ficou de você. Então, assim, o quão legal foi essa conversa? Você dá oito, em relação, você imaginando o que a pessoa falaria, ela vai dar um sete e meio. ela vai dar um pouquinho a menos, sempre um pouquinho a menos. Então, esse liking gap é uma coisa muito interessante de estudar, porque tem a ver com essa construção da autoestima. E aí, isso relaciona muito com o episódio da síndrome do impostor, que é muito interessante isso, porque assim, quando você está conversando com uma pessoa nova, obviamente, você tem muito mais conhecimento de você mesmo do que o outro tem sobre você. Sem dúvida. Porque você está aí dentro o tempo todo, certo? Então, você se observa o tempo todo, né? Então, você tem muito mais dados sobre você mesmo do que o outro tem sobre você. Então, você se observou na sua história de vida, você se observou conversando com pessoas desconhecidas várias vezes. O seu tamanho de amostra sobre você mesmo é grande. Então, e você tem um histórico anterior de situações assim, conheci uma pessoa nova, nossa, foi muito legal, né? Conheci uma pessoa nova, nossa, foi uma droga, né? Você tem todas essas percepções, só que de você mesmo, do seu lado, mas você não tem as impressões do outro. E os outros são diferentes e você é o mesmo, né? Então, por isso que dá esse pau, esse liking gap, sabe? Porque você tem uma apreciação muito mais rigorosa de como você é em relação aos outros do que o outro. O outro está te vendo na primeira vez e você já se viu milhares de vezes. Então, é complicado, você julga você mesmo de uma forma muito mais dura do que o outro. Então, esse liking gap é exatamente isso, né? E sabe quando esse liking gap aparece? Aos quatro anos. Quatro anos de idade. Quatro anos? Exato, os artigos recentes, 2021, no artigo 2021, 2022, do Tomazello, é um cara que estuda teoria da mente. Você está dizendo que com quatro anos, a criança, ela já tem uma capacidade de ter esse liking gap. Então, o liking gap, porque assim, para ter o liking gap, você já tem que ter um lastro de auto-observação, certo? Exato. Ou seja, a capacidade de se auto-avaliar na criança apareceu antes e com quatro, ela já começa a ter o gap. Olha que coisa. Porque ela já começa também a ter a percepção do outro em relação a si mesma. e baseado na percepção que ela tem dela mesma, que é limitado. Olha que interessante. Porque é uma coisa sofisticadíssima, né, Altair? Muito. Vamos combinar, né? Muito. Vamos combinar que simular isso em inteligência artificial não é nada prosaico, né? Não. E crianças pequenas desenvolvem muito cedo. Porque elas estão o tempo inteiro observando os outros e elas mesmas. Delas mesmas, elas têm o feedback, mas do outro, não. Então, ela tem que, tipo, estimar, né, alguma coisa a partir do dado dela que é sempre viesado, né? Isso é um fenômeno cultural. Acontece em todas as culturas tem o liking gap. É normal, né? Porque de um lado você tem muita informação e do outro você não tem quase nenhuma, né? Então, isso é um negócio muito complicado, assim, de lidar. Todo mundo tem. Aí a pessoa vai, quem tá ouvindo a gente vai pensar, nossa, mas e eu que sou tímido? Eu tenho vergonha de falar com os outros, tenho dificuldade. O liking gap é maior? Sim, é maior, né? Mas como é que eu faço, então? Porque, assim, tem a pessoa que é introvertida e tímida. Então, ela nem quer conversar com os outros. Aí tudo bem, né? Então, ela tá certa. Mas o negócio é quando a pessoa é extrovertida e tímida. Tipo, ela tem vergonha de falar com os outros, mas ela quer contato com os outros. Então, ela usa a informação dos outros, só que ela tem dificuldade de entrar em contato. Então, isso vai atacando a autoestima dela, né? Vai atacando a autoestima dela. Ela pode ter até uma autoavaliação boa, né? O selfie material dela pode ser bom, mas o selfie social dela é ruim, né? Porque como ela é tímida, apesar de ser extrovertida, ela tem dificuldade de entrar em contato. Então, apesar dela ter boas posses sobre ela mesma, na hora de entrar em contato com os outros, dá um ruim. E aí, assim, os trabalhos mais recentes falam... Como é que a gente lida com isso, né? Porque esse liking gap, ele é maior ou menor. Todo mundo tem um pouco. 100% das pessoas tem um pouquinho, mas ele pode ser maior ou menor. O liking gap grande, quando tem uma grande dissociação entre a sua avaliação dos outros de você, né? E quantos outros te avaliam de verdade, quando tem essa diferença, isso gera problemas sociais, né? de interação, você fica com medo de interagir e tal, né? Isso não é a causa, tá? Mas é relacionada... E esse episódio não é sobre isso, que é sobre um... A síndrome de ansiedade social, que aí é um quadro clínico mais grave mesmo, que o medo de ser rejeitado ou não gostado e o medo de ser avaliado pelos outros é tão grande que compromete o dia a dia da pessoa, tá? Aí é uma coisa mais grave, tem que ser tratado em terapia, ou com um profissional de saúde, enfim, tá? Esse episódio não fala disso. Ele fala de um componente que todo mundo tem, universal, mas ligado a essa dificuldade que existe do fato de você ter muita informação sobre você e nada sobre a avaliação dos outros, né? E aí, assim, essa parte final é bem interessante, porque, no fundo, você se baseia sempre em você mesmo pra dizer o quanto que os outros gostam de você. eu paro pra pensar nisso, que, assim, pra você dizer o quanto os outros gostam de você, no fundo, você tá se baseando sempre em você mesmo, né? Porque raramente as pessoas elogiam, raramente, né? E esse elogio ou ele acontece indiretamente, né? Ou ele não acontece. Tem um artigo muito legal, assim, mostrando que, em geral, as pessoas não elogiam as outras, né? em contatos interpessoais. Quando você não conhece as pessoas, as pessoas têm dificuldade de criticar e têm dificuldade também de elogiar as outras. Então, imagina, imagina aqui, você tá dando uma aula, nem pense uma conversa dois a dois, um a um, né? Você tem que dar aula, pensar no conteúdo, você tem que pensar em você mesmo, você tem que pensar no que você tá pensando pra continuar construindo, você tem que pensar no que o outro tá pensando, você não vai ter tempo de pensar se ele tá gostando ou não. Sabe? Então, imagina uma conversa, uma reunião com várias pessoas, você vai ter muita dificuldade de decodificar os sinais positivos que as pessoas têm, a menos que aconteça como no seu exemplo, da pessoa manifestar, dizer, nossa, muito legal, vamos conversar de novo, sei lá. E isso acontece muito pouco, muito pouco. E aí, a gente entra numa mensagem final desse episódio, que é, de novo, eu tô descolando isso dessas coisas de psicologia positiva, porque isso é carregado de um significado que não precisa, né? Que assim, como que a gente melhora a nossa autoestima social, né? Frente aos outros, pra que os outros tenham uma visão melhor do que a gente acha delas. É uma coisa que a gente falou no episódio sobre gratidão, que é aquela coisa crítica no privado, elogio no público, né? Então, assim, uma coisa que você pode, e de novo, não precisa confiar em mim no quem, sabe? Testa, faz um teste, né? Então, primeira coisa, seja genuíno, né? Fala de verdade, quando você sentir de verdade. Então, por exemplo, você tá conversando com alguém, eu não tô falando de interesse amoroso, afetivo, não é isso, tá? Então, imagina uma conversa de trabalho com alguém neutro, né? Mas você vê que a pessoa tá fazendo um esforço pra falar com você alguma coisa, quando for honesto, tá? Não faz isso sempre porque soa zoado, perde o sentido, tá? Quando você realmente gostou da conversa, ou quando você realmente vê que algo que a pessoa te disse, te ajudou, agradeça. Mas agradeça sim, não agradeça só obrigado, do jeito polido, né? Fale, olha, isso que você me falou me ajudou muito. Tipo, obrigado. Sabe? Esse detalhe que você fez me ajudou. Faça isso, de verdade. De uma maneira genuína, você tá dizendo. Genuína, é. Quando eu não tiver nada pra agradecer, não agradece, fala obrigado, acabou, né? Mas quando a pessoa pegou um ponto que realmente te ajudou, fala, ó, por isso aqui que você me falou, obrigado. Sabe? Isso tem, aí os artigos mostram isso bastante, principalmente quando a pessoa é desconhecida, né? Então assim, quando a pessoa é conhecida, você já tem um pouco mais de intimidade, a pessoa já te critica ou fala bem ou mal, assim, com mais facilidade. Mas quando um desconhecido, e aí o artigo de 2018 é muito forte nisso, quando um desconhecido chega pra você e fala, olha, essa parte do que você falou, eu gostei muito, obrigado, me ajudou. Isso tem um impacto enorme na autoestima, na autoavaliação, sabe? Da pessoa. Dá realmente um senso de autoatualização de que faz a pessoa sentir, é, eu tô no caminho certo. Sabe? Então assim, você não precisa fazer muito pra ajudar os outros. Não se esforce pra ajudar os outros, só seja genuíno. Sabe? Uma coisa importante da educação científica, ainda, pra fechar, é o seguinte, se você quer ser bem sucedido ou você quer ajudar os outros, você só está sendo um bom cristão, mas não está sendo cientificamente educado. Qual que seria uma aplicação mais genuína, assim, desse sentimento bom que você quer ter pelos outros? Não fica pensando em ser bem sucedido, fica pensando em fazer o seu melhor. E não fica pensando em ajudar os outros, fica pensando em fazer menos mal pros outros. Como que você faz menos mal pra alguém? Pra fazer menos mal pra alguém, você tem que necessariamente conhecer o outro. Então, por exemplo, eu quero, imagina que eu e o Ken a gente não se conhece. Eu quero fazer bem pro Ken. Eu sou um bom cristão. Eu quero fazer bem pro Ken. Eu não preciso conhecer ele. É só ser gentil. Sou gentil, ajudo e tal. Aí, se eu quiser ajudar demais, pode ser que o Ken fique incomodado. Porque, na verdade, eu não conheço ele. Então, eu faço demais. Mas, se você partir do contrário, falar, não, nas minhas interações com o Ken, eu quero não fazer mal pra ele. Eu quero não ofendê-lo. É muito mais difícil. Mas muito mais difícil você não ofender. Porque se eu contar uma piada que te ofende, eu tô tipo, você percebe que não é por mal, né? Você não me conhece e tal. Mas, pra eu não te fazer mal, eu vou ter que te conhecer de verdade. Então, dá muito mais trabalho. Então, assim, a dica é a seguinte, se você tá conversando com alguém pela primeira vez e você não gostou de alguma coisa que a pessoa te falou, né? E não deu pra corrigir ali, no privado, manda, fala alguma coisa. Fala, ó, não gostei disso e tal, só como uma dica. E pronto. Mas genuíno, sem raiva, sem nada. se a pessoa gostou, se você gostou genuinamente do que a pessoa falou, diga pra ela, por isso aqui que você me falou, obrigado. Me ajudou, obrigado mesmo. Né? Gostei. E se você não tiver nada pra falar, não diga nada. Obrigado, tchau, felicidades. É isso. Sabe? Isso é um ótimo exercício pros outros e vai ser um ótimo exercício de auto-percepção pra você. Você conseguir avaliar o quanto de mal você evita fazer pros outros é muito mais produtivo, muito mais significativo pra sua auto-atualização sobre você mesmo e também a sua auto-estima em relação ao quanto de bem você faz pros outros. Porque isso você não tem como mensurar e muitas vezes você acha que faz mais bem do que faz de verdade. Agora, evitar o mal, você vai ter uma boa medida. Tanto em você quanto no outro. Então isso é um ótimo exercício de auto-estima pra você pra além dessas coisas de psicologia positiva, de motivação, de felicidade, de abraçar árvore e alegria e gratiluz e isso aí. Então fica como recomendação tanto para o nosso ouvinte que fez essa bela pergunta, o Marcelo, como também para o Ken e todo mundo que estiver ouvindo a gente. É isso daí, Marcelo. Espero que sua pergunta tenha sido respondida de maneira satisfatória. E naruhodô, ilustríssimo ouvinte! E você já sabe, aqui no naruhodô, quem faz a pauta é você. Você tem alguma pergunta pra gente ou quer comentar algum episódio? Escreva pra nós. Podcast arroba naruhodô.com.br Repetindo podcast arroba naruhodô.com.br E lembre-se, mande nome completo, idade, profissão e a cidade de onde você está falando. É isso aí. naruhodô. Este podcast é apresentado por b9.com.br 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 e aí Legenda por Sônia Ruberti